A CIDADE NO BRASIL Nenhum tema em particular, nenhuma locação em particular. Queremos achar uma comunidade rural de que a gente goste e que nos aceite. Pode ser que a gente não ache logo e continue a procura em outros sítios e povoados. Talvez a gente não ache nenhum e aí o filme se torne essa procura de uma locação, de um tema e sobretudo de personagens. Nossa única pesquisa prévia foi de hospedagem. Aqui, segundo um guia turístico, em São João do Rio do Peixe havia um bom hotel. Por isso iniciamos a nossa busca nesse município. Na noite anterior ao início das filmagens, a diretora de produção, Raquel Zangrande, fez contatos no próprio hotel para tentar localizar algum agente da pastoral da criança. E a gente sabia que, por força do seu trabalho, devia conhecer bem todos os povoados e sítios do município. Foi assim que Raquel chegou ao nome de Roselene Batista, a Rosa, que morava no sítio Araçaz, a seis quilômetros da cidade. A gente chegou lá sem avisar, porque no sítio não tinha telefone. E você faz o que na vida? Eu sou professora, eu trabalho com as crianças de alfabetização. E também trabalho voluntário da pastoral da criança. E conta uma coisa, você sabe por que a gente está aqui? Não, não sei. Não tem ideia. Ela disse mais ou menos que é para fazer o quê? Uma apresentação no cinema, uma coisa assim, é? A gente está fazendo uma pesquisa, um filme, um filme, um filme, tipo documentário, entende? Mas enfim, a gente está procurando você por uma razão, fora da simpatia da família, que é... me disseram que os agentes de pastoral e da saúde conhecem todo o município, os povoados e tal. É verdade isso? Eu conheço, mais ou menos, assim, não conheço de perto tudo, tudo, porque eu não vivo lá, né? Em todas as comunidades. Mas eu sei um pouco de cada um. A gente não vai fumar na Paraíba, nem em São João do Bipixão. A gente quer fumar num lugarzinho, em São João. Se a gente não achar aqui, a gente vai para Cajazeira. Se não achar, vai para Passa. A gente quer achar o lugar. Começamos aqui. Estamos a zero. Nem na estrada a gente conseguiu quase passar. Encontrar você, que é a primeira pessoa. Então nós estamos pedindo isso. Um auxílio para a gente, quem sabe, fazer o filme todo aqui ou uma parte do filme aqui. Porque se não der para fazer o filme aqui, a gente vai para outra cidade. Como Mascate, entende? Mas se a gente conseguir fazer aqui, isso é maravilhoso. Nós queremos ouvir histórias. Nós queremos saber de pessoas que falam da vida. Você não tem uma vida? Você não tem uma mãe? Olha aqui, se contasse ela, ela ia dizer tudo quando nasceu. Aquela história de como se vive, ou se vivia no sertão. E as pessoas têm histórias. Madrinha avó, a senhora pode contar mais ou menos como foi a vida da senhora desde criança até hoje? Eu sou muito esquecida. Mas assim, a senhora se lembra de alguma coisa? Quando a senhora era pequena, no tempo de 15, na seca de 15, como foi a vida de vocês? Eu só sei contar que em 15, foi seco, nós sofremos muita fome, escapamos com chique-chique, comida morta. A minha vida era trama, nas carreiras. Então, vamos cá, estou relacionado com chique-chique. Amém.